A gente vai tentar por fora a marobra no segundo avião. E pela marobra no gol. Foi por fora e fez a ultrapassagem. Eu não sou o kit. Eu não sou o kit. Eu não sou o kit, o Ryan, o Jim também. Os dois estavam com ele uns macios. A segunda voltou no kit na décima quinta posição.